Essa é a câmera 360 Wi-Fi, e ela pode ser instalada no lugar de qualquer lâmpada convencional, podendo ser usada sem ninguém perceber. E não importa se está de dia ou de noite, pois ela vai enxergar perfeitamente com sua visão noturna infravermelha. E tem o seu sensor de presença, fazendo com que ela persiga o que se movimentar ao seu redor. Além disso, ela é perfeita porque tem uma saída de som alto-falante. E com ela você também pode adicionar um cartão de memória e salvar todas as suas gravações. E por isso, pra você que pergunta.